Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Elton Carvalho do canal Alternativa, sua melhor alternativa. Vamos para o vídeo. Vem comigo! Você já se sentiu discriminado de alguma forma? Hoje em dia as pessoas estão buscando estudar mais do que nossos pais, nossos avós, correto? Mas muitos deles não tiveram oportunidade de estudar quando eram mais jovens. Mas aí, quando terminam de criar os filhos, uma situação assim, voltam para a faculdade. Então, nunca é tarde para aprender, mas alguns alunos de uma certa faculdade decidiram discriminar uma colega de sala de aula. E eu vou mostrar o vídeo aqui para você. Fique aqui comigo, veja o vídeo. Então, bora ver o vídeo aqui, pessoal. Preste bem atenção no que aconteceu. Então, vocês viram aí com o próprio vídeo a respeito disso, o deboche que elas fizeram em relação a um aluno com mais de 40 anos. Eu mesmo, quando fiz o curso, fiz sim com um pouco mais de idade em relação ao normal. Mas na época que eu fiz, na faculdade que eu fiz, era normal, entendeu? As pessoas realmente tinham mais idade, porque realmente não tiveram oportunidade antes, né? Ou não tiveram os pais para pagar a faculdade. Alguma situação assim, eles teriam que trabalhar para pagar o curso para poder. Então, eu estava ali buscando a melhoria de salário e realizar um sonho. Eu acho que essa garota realmente está totalmente fora da realidade. Mas vou mostrar para vocês aqui casos de superação de pessoas que venceram após aos 60 anos de idade estudando. Essa senhora que está aqui do meu lado aqui, pessoal, da imagem aqui, aos 71 anos terminou o curso de pedagogia. Parabéns! Mas esse aqui, tarde demais? Aos 79 anos, o senhor se forma em Direito e mira na prova da OAB. E volta às aulas, aos 90 anos de idade, idoso brasileiro que decide ir à faculdade. Então, é algo normal e super legal de se ver. Agora, aquela discriminação toda em relação, nada a ver. Tem pessoas que fazem até mais de um curso superior, vários outros cursos superior. Então, toda aquela baboseira que foi falada ali que eu mostrei no vídeo, que triste fala daquelas garotas, né? Preciso entender melhor a vida. Lição de vida, muito obrigado a essas pessoas que lutaram e lutam buscando o melhor, né? Sempre buscando conhecimento, sempre estudando, nunca desistindo. Parabéns para você. Se você também é um desse aí, pode ir. Não tenha medo da discriminação, de nada disso não. Lute pelos seus sonhos, realiza aquilo que você deseja. Valeu, muito obrigado. Aqui é o Elton Carvalho, do Canal Alternativa. Sou melhor alternativa. Dá um like. E se ficou até aqui comigo, muito obrigado pela presença de todos vocês. Se você tem algum trabalho, alguma coisa na internet ou nas redes sociais, deixa aqui que eu vou lá dar uma olhadinha. Beleza? Valeu, muito obrigado. Fui.